Oi galera, tudo bem? Tô aqui num cenário diferente, sou na casa da minha prima Ela mora aqui na Aclimação, é um bairro de São Paulo E eu fico aqui quando, às vezes, eu vou trabalhar Então eu prefiro ficar aqui porque é mais perto do meu trabalho Ela tá isolada também, gente, então estamos isolados E é melhor pra eu poder ir pro trabalho depois Bom, gente, eu vim falar de um assunto super importante Que é um assunto muito discutido e muito perguntado Por grande parte das pessoas que querem ingressar na carreira de medicina Elas falam, elas mandam lá no meu Instagram e falam Silvio, isso existe mesmo? Como que funciona? Sobre a hierarquização e o preconceito das faculdades particulares de medicina Bom, gente, eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma fronte a ninguém Eu só quero elucidar mesmo o que eu penso sobre isso E mostrar pro pessoal que me segue que, infelizmente, existe ainda esse pensamento De que se você faz uma escola particular, você, obrigatoriamente, é menor Do que se você faz uma faculdade pública Isso, infelizmente, existe, gente Mas vem sendo desmistificado principalmente pela nova geração de médicos Pela geração que tá se formando agora Que depois dos mais médicos Foi percebido mesmo que os médicos, gente Eles são todos iguais É uma coisa que eu sempre falo Gosto muito de ficar frisando isso porque é uma coisa muito importante Quando você entra na faculdade de medicina Você tem que ter isso consolidado De que quem faz a faculdade sempre vai ser o aluno Isso em qualquer lugar Seja no ensino médio, no ensino fundamental Numa faculdade pública, privada, no curso de medicina ou em qualquer outro curso Quem vai fazer a faculdade é sempre o aluno A faculdade, ela vai oferecer o meio E você vai ver a melhor possibilidade Eu tava numa reunião agora E uma amiga minha falou que As pessoas, eu vou dar um exemplo Que fazem uma faculdade pública Nem sempre dão o valor De uma pessoa de escola particular E vice-versa, sabe? Varia muito, gente Muito, muito mesmo E eu espero muito que as pessoas entrem na faculdade de medicina Desmistificando isso Tendo na consciência de que É uma coisa que, gente É ultrapassada É ultrapassada A medicina, ela já foi uma profissão De muito glamour Ela foi uma profissão Que antigamente as pessoas Realmente era um curso que Muito inacessível pra todo mundo Então, antigamente os médicos Eles eram vistos mesmo como pessoas superiores Mas, gente, isso hoje em dia não existe Não existe mais O médico, ele é só mais um profissional E assim como qualquer outra profissão, gente Então Existem os engenheiros Existem os advogados As pessoas de todas as profissões E existem os médicos Não quero falar que Médico não estuda Ou tá estudando menos, gente O médico estuda da mesma forma que ele estudava Ele sempre vai estudar Eu conheço gente de escolas particulares Públicas De todas as... Meu, de vários estados, né Pra quem não sabe, eu faço parte da DENEM É a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina Que é um órgão que representa Todos os estudantes de medicina E a gente faz algumas reuniões E nessas reuniões a gente tem a possibilidade De conhecer vários estudantes De várias faculdades do Brasil Nessas reuniões a gente sempre discute Esses assuntos mais polêmicos A gente percebe de que Faculdade, gente É só você entrando mesmo Pra você perceber isso Quem faz faculdade é o aluno É uma coisa que eu sempre vou frisar E sobre a hierarquização da medicina A hierarquização, ela acontece porque Várias, diversas faculdades, né As mais tradicionais Elas têm uma política de trote muito pesada, né E o calor, ele é submetido A algumas situações De muitas vezes constrangimento Que deixa com que ele seja submisso a isso E isso vai sendo arrastado Assim até pela carreira, né Mesmo até na residência Mas gente, isso é uma coisa que Vem caindo por terra Os trotes na faculdade de medicina Estão sendo desmistificados Na minha faculdade isso não acontece Então gente, se você tá entrando na faculdade de medicina Achando que você é um ser superior Você tá fazendo isso errado Você tá fazendo isso errado, gente Porque o médico, ele é só mais um profissional É só mais uma pessoa Que tem uma mão de obra pra vender E é isso, gente Assim como qualquer outra profissão Então, tirem isso da cabeça de vocês De que quem entra numa escola pública É melhor Quem entra numa escola particular É pior E vice-versa Tem gente que acha que Quem entra em pública é pior Gente, não Os médicos Quando você vai ao médico Alguém pergunta Você pergunta Você fala Ah, onde você se formou? Gente, ninguém pergunta Ninguém te pergunta Onde você se formou Até porque você tá indo ao médico Porque você tá com algum problema De saúde Quando a pessoa tá com um problema de saúde Ela Tá no pior momento da vida dela Que é um momento de dor Então você só quer ser curado Você não vai fazer um Pedir o currículo látice do médico Eu vi no seu currículo Que você fez uma faculdade Que nunca ouviu falar Então não vou me consultar com você Gente, isso não existe Tire isso da cabeça de vocês O que conta muito É quando você termina a faculdade de medicina Pra quem não sabe A faculdade de medicina Ela são seis anos Quando você termina Você pode prestar prova de residência Ou você pode não optar Em ser um médico generalista E trabalhar só sendo médico generalista Mas o que é mais comum É você ir e prestar prova de residência Quando você vai lá Prestar sua prova de residência Procure um hospital escola Que seja bacana Entendeu? Aí sim Os hospitais escola Mais E tem uma estrutura melhor Que ofereça um serviço De saúde pública bom Aí sim Vocês filtrem E tentem escolher a melhor opção Porque isso sim Vai fazer você um médico A sua qualidade vai vir Na prova de residência Então, por exemplo Eu, Silvio Termino a faculdade Quero prestar clínica médica Eu vou Estudo, né? Faço a minha graduação Sempre focando Em fazer um currículo bacana, né? A medicina Ela é cheia Dessas Dessas peculiaridades De currículo Você tem que montar Um currículo bom Pra você chegar na prova de residência E apresentar esse currículo Na sua entrevista Nesse currículo A faculdade, gente Ela importa Em alguns pontos Mas muitas Das diversas vezes Você tem que ir bem Na prova de residência E isso sim Vai te colocar Dentro lá Da residência Do hospital escola Que você quer entrar E você procura Um hospital escola bacana Pra você poder Fazer a sua prova Então eu vou lá Presto Estudo Os seis anos Da faculdade de medicina Nos dois últimos anos Lá Que é o ano de internato A medicina Ela é dividida Vem ciclo básico Que são os dois primeiros anos Ciclo clínico Que é o terceiro E o quarto ano Que é o ano que eu vou Agora Eu vou pro ciclo clínico Ano que vem E aí terceiro e quarto ano E aí quinto e sexto ano É o internato Que é onde você vai Focar na prática médica Então essa prática Ela é muito importante Também Você tem que ter Uma vivência bacana De um hospital Junto disso Você vai estudando Já pra sua prova de residência Você vai focando E fazendo prova antiga É igual vestibular De novo gente Você vai focando Pra passar Aonde você quer Aí por exemplo Eu e o Silvio Quero fazer clínica médica Vou no final do sexto ano Vou me formar Pegar meu CRM E vou prestar Clínica médica Em algum hospital e escola E sim Aí começa a consolidar Os meus conhecimentos De clínica Pra eu um dia Poder ser um cardiologista Um nefrologista Um... Qualquer clínica Porque a clínica Ela é uma especialidade Que depois você pode Especializar mais ainda Tipo isso Explicando Você termina Você faz clínica Cirurgia Ou as especialidades Clínico-cirúrgica É um tema Pra outro vídeo Se vocês tem alguma dúvida Já deixa aqui nos comentários Porque assim A gente já pode tirar A dúvida de vocês E me segue lá no Instagram Porque a gente tem Uma proximidade melhor E lá eu posso te responder Mais rápido Do que aqui nos comentários Do YouTube Mas comentem também Entra na faculdade de medicina Dependendo da sua faculdade Você vai ser submetido A essa hierarquização Que eu acho péssimo Gente Sinceramente Porque isso te impossibilita De muitas coisas Dentro da faculdade Isso te priva de Muitas vezes Expandir uma coisa Que você queria Que você quer fazer Na faculdade E infelizmente Você tá ali E você tem que viver aquilo E participar E eu não acho isso bacana A minha faculdade Ela tem uma política antitrote Que a gente não Não é obrigado A participar das atividades Propostas por Por veteranos Que corta cabelo Dar apelido Essas coisas A minha faculdade nem faz Mas As faculdades De política antitrote Costumam ter Uma integração Ao invés de fazer trote Mesmo Que tem faculdade Há um tempo atrás Que faziam os trotes Super pesados Até hoje em dia Acontece Isso gera um medo Na pessoa Fazendo com que Ela se feche Um bloqueio mesmo Existe Vem sendo desmistificada Pelas gerações Mais novas de médico Então Não tenha medo De entrar na faculdade de medicina De ter voz De ter voz na sua faculdade Faça As coisas acontecerem Na medida do possível E é isso gente Eu Estou com alguns projetos Aí pela frente Então Eu vou atualizando vocês Mais pelo Instagram Então me sigam lá Vou postando o vídeo Conforme a demanda E deixem temas Para eu poder Trazer para vocês E é isso gente Qualquer dúvida Me manda mensagem Me segue aqui no canal Para a gente poder Crescer A gente já passou De 1.500 inscritos Gente Isso é uma vitória Muito grande Porque Há um ano atrás Assim A gente criando Um canal Tudo E hoje a gente Já com 1.600 Quase inscritos Nossa Muito bacana Muito legal E é isso gente Deixa um like Nos vemos nos próximos vídeos Com mais temas Mais histórias Para a gente poder Mostrar para todo mundo Até o próximo vídeo Tchau